Fome, forró! Vai, galera, quem me importa é eu? Gente, ajuda eu, que a minha sogra morreu Quem puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Estome, forró! Olha, moçada, que alemão do piseiro E... Vai, galera, ouvir! Vai, cara, vai! Fica, amor, por favor, não deixe amor Fica junto, picote, ó, me amarrou Pois teu cheiro é sabor que me atrasa Vai, vai, comer, vai! Mas não é tão quanto você te vai embora Obrigado, pode uma caixinha, obrigado, que Deus te abençoe, viu? Sorte o corpo, vai! Bom demais ter você comigo, com amor, hein? Dá, gaste, vamos, mãe, ó E fica, quer abraçar, que jeito e beijo Vai, morena, vai! Mas não é bom quando você te vai Obrigado pela caixinha, meu amor Deus te abençoe, viu? Estome, forró! É de Fortaleza, Ceará! Eita, forró! Ei, tu não vai dançar mais não, hein? Tu não vai dançar mais pra namorada mais não, hein? Olha, galera, aqui é alemão do... Alemão da pisadinha ao vivo Diretamente em Fortaleza, Ceará, ó Amor, por favor, não de jantar E tá junto... Obrigado pela caixinha, vai dar a caixinha, ajuda eu, que a minha sogra morreu, viu? Pois teu cheiro, teu sabor, vem atrás Obrigado, meu amor, Deus abençoe, viu? Vamos lá, voltando, você diz Vai, morena, vai! Oi, vem bailar, vem dançar Vai, galera, aqui é o vivo Onde mais tempo é comigo, amor Deixa eu cantar a musa aqui, agora E pega Então, meu cara, só vai dar melhor Tá aqui, virem dançar aqui, chega, chega, chega Eu sou feio, de jeito, mas eu vou não, hein? É o vinho, vai! Ao vivo é de Fortaleza, Ceará! E come, vira um pouquinho, homem A ciclo é a folha, ele vai E come, forró! Ei, tu quer tomar o piloto, a cachaça, é? Ela quer tomar o piloto, a chachaça, hein? Oi? Vem, foi nós tomando na chachaça, mãe É o vinho, vinho, vinho Então, meu Deus abençoe, agora o porro vai quebrar, vai! Valeu! Ah, que cheiro de beijo, ó Pois teu cheiro, teu sabor, vem atrás Daqui a canção, seu amor, eu não sou mais de olho Vai, morena, você diz Vai, morena, vai, morena Vai, morena, vai, morena, já cansou, já? Já cansou, parece que o homem é do nó Pode mais ver você comigo, com amor, eu não sou mais de olho Vai, morena! De pegar, de abraçar, com cheiro de beijo Quando vai, quando você diz Vai, segura pra fora! É a legenda, pisadinha! E essa, vem, gente, daqui a pouco Ele vai falar aí, para o meu filho da sua pessoa, aí, ó Vem, vem! Estou aqui, forró! Pé de Fortaleza, cara! Bora, cara! Tudo aí, eu ganhei, só que eu morrer Valeu! 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 Ei, tu vai dançar, mas não, tu cansou já?